Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Para começar, eu já pede que vocês peguem aí o caderno, o lado de vocês, porque a gente vai fazer uma atividade envolvendo leitura e escrita, certo? E para começar, a gente vai para aquela leitura, na inicial, aquela leitura de leite. E a leitura de hoje, além de ser uma leitura que a gente vai se divertir com ela, também é uma leitura que a gente vai explorar um pouquinho mais, lá na frente, no decorrer da nossa aula, certo? Então, vamos lá pegar o material, que a Pró está aqui aguardando, já vão se sentando aí bem confortável, pegando água, para prestar bastante atenção à nossa aula, certo? Então, vamos lá. A história que a Pró vai compartilhar com vocês, o nome dela é Iguais, mas Diferente, né? Como assim? Iguais, mas Diferente? O que será que esse livro quer dizer? É um livro que foi escrito por Aert Guedes. E a gente observa aqui no livro, na capa, né? Lembra que a Pró já conversou com vocês, que antes da gente iniciar na leitura, propriamente, né? A gente precisa observar o que é que o livro está querendo dizer para a gente, o que é que é o autor, o que é que ele escreveu a história do livro, o que é que ele está querendo contar para a gente. Então, a gente observa aí na capa, né? Que tem duas, duas, dois objetos, duas imagens, né? A gente vê que tem uma camisa e aqui desse outro lado parece ser uma fruta, né? Que fruta será essa? Vocês conseguem imaginar o que é que essas duas imagens têm em comum? Será que elas não são iguais, né? A gente está vendo aqui que é uma roupa e aqui é uma fruta, né? Então, elas não são iguais. Mas o que é que elas têm em comum? Elas são diferentes, mas tem algo entre elas que as torna semelhante. O que será? Pensa aí. Se você souber, coloque aí nos comentários, que eu só quero saber o que você está pensando. O que será que essas duas imagens têm em comum? Vamos lá tentar descobrir juntos o que é que são iguais, mas são diferentes. Vamos lá. Existem certas palavras com letrinhas bem iguais, mas na frase elas parecem que não se parecem mais. Como assim? Há o cabo de vassoura, há o cabo militar, há o cabo que é uma ponta, que é a ponta para o mar. A rosa vermelha é rosa. Se a gente fala de flor, mais somente a rosa, rosa e também rosa na cor. O pequeno barco, a vela, navega devagar, levando uma vela acesa para a rainha do mar. Sentindo dor na bacia, dona Laura não podia lavar toda a roupa suja que estava na bacia. Como assim? Bacia, bacia? Um sonho bonito, eu ouvi, dó, mi, ré, dó, si, sol, lá. Era uma banda tocando, vinha da banda de lá. A maçã é uma fruta, que como com o mesmo nome, gosto que gosto de beijar. A maçã que tem no rosto. Lavando a roupa do filho, percebeu a dona Elisa que havia mancha de manga, bem na manga da camisa. Ao canto onde a gente gosta de ficar sentada, ouvindo o canto gostoso de uma ave empurrada. No alto daquele monte, nunca monte um cavalo. Com um monte de hipnotes, ele pode derrubá-lo. O juvêncio vive bravo, porque o povo dele chacota, pois sua galinha só bota os ovos na sua bota. As palavras, como vimos, mesmo de escritas iguais, na frase são diferentes e não se parecem mais. Sim. E aí, como a prova fala, ela entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser, que continue. Vocês conseguiram perceber o que é que as palavras têm de igual, o que é que elas têm de diferente? Como a prova vai botar aqui lá no início, para a gente ver direitinho o que é que tem de igual, o que é que tem de diferente. Tá certo? Então, nessa parte aqui do livro, quando o autor fala que há o cabo de vassoura. Aquela parte em que a gente segura para barrer a casa. O nome dele é cabo, essa parte. Mas também, o soldado é também chamado de cabo. O cabo que é o soldado. E também tem o cabo que aponta para o mar. A gente está lá no navio, tem a parte do navio que também leva esse nome. Então, a gente vê que é uma mesma palavra e tem três significados diferentes. O cabo da vassoura, o cabo militar e o cabo que aponta para o mar. Então, a mesma palavra com três funções diferentes. Aqui agora, quando ele fala que a rosa... O que é que é essa rosa? É a planta, né? A planta que se chama rosa, ela é vermelha. E rosa, né? A gente fala da flor. Mas somente a rosa, a rosa é também rosa na cor, né? E além de rosa na cor, a rosa que é uma planta, ainda tem as pessoas que se chamam rosa, né? E aí, quando ele fala dessa parte aqui da vela, né? Que tem o pequeno barco, a vela. Essa parte aqui do barco, ó, essa partezinha branca, que é um tecido, né? Que o vento empurra a vela, né? E faz com que o barco caminhe, né? Navegue pelo mar. Então, essa parte aqui é a vela, né? Além dessa parte aqui do barco, que se chama vela. Tem essa vela aqui, ó, que é aquela que a gente usa quando tá escuro, quando falta energia, né? E também tem a vela, né? O velar de olhar, de ficar observando alguém a noite toda, né? Você tá ali velando aquela pessoa. É a mesma palavra, a mesma escrita, mas com sentidos diferentes. Como o autor fala, que é a mesma palavra, mas na frase ela tem outro sentido. Vamos continuar. Esse aqui, ó, que a dona Laura, ela sentiu dor na bacia. Vocês sabem que parte do corpo é essa, que se chama bacia. Essa parte aqui, ó, que as pessoas chamam das cadeiras, das cinturas, né? É a bacia. Além, né, dessa palavra bacia, além dessa parte do corpo que a gente chama de forma popular, tem a bacia onde se lava a roupa, né? Então, a mesma palavra com dois significados. Tem também aqui, ó, banda, tem a banda de lá, né? O local que a gente fala, lá por aquelas bandas, né? Aqueles lugares. Tem também a banda da laranja, a banda da melancia, a banda da maçã, né? E tem a banda de música, né? A banda musical, tá certo? Aqui, quando fala, ó, a maçã, né? Tem a maçã, que é a fruta, e a maçã, que é a maçã do rosto, ou a bochechinha da gente, que é a maçã, né? E tem também o gosto, né? O gosto, que é o sabor, né? O sabor que aquela comida tem, qual é o gosto que essa fruta tem? Também tem o gosto, que é o gostar, né? O gosto de você, eu gosto de melancia, né? Então, é um gosto de sabor e um gosto, um gosto, né? De gostar, certo? De amar. Então, aqui é outra palavra que é escrita da mesma forma, mas que tem os dois significados, né? A manga, a manga da camisa, né? A manga da camisa e a manga, que é a fruta. E aí, a gente lembra da capa do livro, né? Que tinha a camisa e embaixo tinha uma fruta. E agora, a gente descobriu que fruta é essa, né? A manga, tá certo? E tem o canto, né? Canto, que a gente tanto fala que é o canto da sala. O canto do quarto, né? Tira essa roupa do canto, né? Ou também tem o canto dos pássaros, né? A mesma palavra que os dois significados. Tem um monte, né? Aí tem um monte, que é a montanha, que tá aqui. Tem um monte de coisas, ou aqui indica a quantidade, né? Um monte de coisas. E tem um monte de montar, né? Um monte nesse cavalo pra você dar um passeio. É monte ali na moto, tá certo? Então, tem três significados da palavra monte. E aqui, ó, bota. Esse bota também é interessante, né? Porque, ó, diz que a galinha bota o ovo, né? A galinha está botando o ovo. E também tem bota, que é o que a gente calça no pé, né? E aí, aqui, o juvento e o coitado. A galinha bota o ovo bem na bota dele. Então, dois significados. Tá certo? Então, essas brincadeiras que as palavras a gente pode, né? Brincar demais com as palavras. E justamente, né? A Pró trouxe esse poema pra vocês. Porque a gente, a nossa aula de hoje, ela tem tudo a ver com esse livro que a gente acabou de ler. Pró vai compartilhar aqui com vocês o slide da nossa aula pra vocês perceberem quem que é a Pró, tá? Por que que a Pró trouxe esse livro, tá certo? O tema da nossa aula de hoje é poema, né? É um poema que a Vota está trazendo pra vocês. E é um convite, certo? O nome do poema é convite, né? E é um convite pra gente fazer uma coisa. Vamos lá descobrir o que é que esse convite está nos convidando a fazer? É a aula de número 75 e é uma aula de linguagens. E aí, a Pró trouxe a foto do nosso autor, né? Da poesia, o autor da poesia, convite, que a gente já está trazendo hoje pra vocês, que é José Paulo Paes. Ele foi um poeta, um tradutor e crítico literário. O que quer dizer isso, Pró? É uma pessoa que, de tanto que ele escreve, ele escreve tão bem, ele se torna um crítico, um leitor. Então, outros autores escrevem e mandam, enviam pra ele, pra ele ler e dizer se o livro está legal, onde precisa corrigir. Então, José Paulo Paes foi um grande escritor, um grande poeta, e ele lia as escritas de outros poetas também. Então, é muito importante pra nossa escrita brasileira, nossa literatura brasileira. E ele nasceu, ó, em Pariatinga, em São Paulo. Nasceu em 22 de julho de 1926, e ele faleceu em 1991, tá bom? Então, aqui está José Paulo Paes. E aqui, a Pró trouxe o poema dele, convite. E aí, vocês lembram daquela aula que a Pró já falou com vocês, que a primeira coisa que nós lemos no poema é o nome, depois nós lemos o nome do autor. Então, aqui está o título, ó. Deixa eu botar a canetinha. Então, aqui está o título. E aqui está o nome do autor, José Paulo Paes. Então, aqui está a poesia, e a Pró vai declamar pra vocês aqui, ó. Poesia é brincar com palavras. Como se brinca com bola, papagaio e peão? Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras, não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Olha só, que interessante, né? Então, o nome do poema é convite. E qual é o convite que o autor está fazendo pra gente? Ele está nos convidando a brincar de poesia. E vocês lembram quando a Pró falou, na aula da casa, que a Pró falou que poesia é isso, é brincar com as palavras, né? A poesia tem esse poder de nos alegrar, de nos encantar, de nos emocionar, porque as palavras realmente vão brincando. E a gente vê como o autor, como o José Paulo Paes, ele foi brincando com esse poema. E foi falando como as palavras, elas se renovam. Quando ele fala aqui, que poesia brincar com a palavra. Como se brinca com bola. A Pró colocou aqui bola. Como se brinca com bola. Como se brinca com papagaio. Tem lugar que se chama papagaio, que é pipa. Como se brinca com bola. Papagaio e peão. De tanto brincar, né? Eles se gastam. Mas a palavra, não. A gente brinca com a bola. A gente já viu nas aulas anteriores, né? Que os brinquedos, eles sempre se renovam. E as palavras, elas têm esse poder. De cada vez mais, elas se renovarem. Então, como a gente viu no livro, é que as palavras, a gente pode usar elas. De diversas formas. Pode ter mais de um significado, né? A gente pode colocar mais de um significado naquela palavra, no meio da frase. Então, dependendo do que você queira dizer, a sua frase pode ter, pode tanto deixar uma pessoa feliz, quanto deixar uma pessoa triste. A gente tem que ter cuidado também com as palavras que nós escolhemos, né? Então, essa poesia, ela foi cantada, né? Ela foi musicada. A Pró vai pintar aqui. Ler novamente para vocês, só que de forma cantada. Será que a Pró consegue? Me ajudem aí. Mandem energias positivas para a Pró para a Pró tentar cantar aqui a música para vocês, tá bom? É assim, ó. Poesia é brincar com palavras Como se brinca com bola Papagaio e peão Só que bola Papagaio e peão De tanto brincar se gastam As palavras não As palavras não Quanto mais se brinca com elas Mais novas ficam Como a água do rio Que é água sempre nova Como cada dia É sempre um novo dia Vamos brincar De poesia Olha que lindo que fica, né? A Pró não sabe cantar bem, mas a gente vê como a poesia, ela é Ela realmente, como o convite de Paulo Paz fala, ele vai se renovando E as palavras têm essa qualidade, tá bom? Então, a Pró leu para vocês a poesia, a Pró cantou E a gente vai fazer uma atividade Para precisar que vocês lembrem Como é a poesia, tá certo? A Pró vai ler mais uma vez Para vocês ficarem bem guardadinhos aí na memória Porque no jogo que nós vamos fazer Vocês vão precisar lembrar Como é a poesia, tá bom? Então, se você estiver aí no YouTube E você pode voltar para a partidinha Porque a Pró cantou a música A Pró não vai cantar de novo Então, vocês podem voltar para a música Vocês podem ir pausando E ir declamando junto com a Pró, tá bom? Para vocês aprenderem a poesia Então, vamos lá Convite Poesia é brincar com palavras Como se brinca com bola, papagaio e peão Só que bola, papagaio e peão De tanto brincar se gastam As palavras, não Quanto mais se brinca com elas Mais novas ficam Como a água do rio Que é água sempre nova Como cada dia Que é sempre um novo dia Vamos brincar de poesia? Vamos brincar? Vamos brincar, então A Pró vai colocar aqui no jogo Para nós brincarmos Quem aí está preparado? Pronto, vamos lá Para o jogo da memória Certo? Ó Papagaio ou pipa Vamos procurar aqui Peão Deu errado Vamos procurar outro, ó Palavras, minhas letras Viu Deu errado Vamos procurar outro Peão Saiu o peão, não foi? Achei o peão Vamos ajudando aí, viu? Vamos dando a energia Quando a gente está pronto Papagaio ou pipa Saiu Já sei onde que está Você sabe onde que está? Aponta aí Eu já sei Ó Tá aqui Você aceitou? Vamos procurar outra Rio também Saiu o rio Será que está aqui Aqui Eu acho que está aqui Acertei Vamos lá Encontra aí Deixa eu clicar nesse Que não foi ainda Bola Bola não saiu ainda Pode estar aqui Ou aqui E agora eu já sei Onde estão as letras Você sabe? Vou clicar aqui, ó Já sabemos Você sabe onde está? Procura aí Aponta com o dedinho Achamos, ó Letras E por último Sobrou Bola Joga Agora A gente vai Brincar com as palavras Mas de outra forma A gente não brinca só Com as palavras Com o jogo, não Tá certo? A gente brinca de outra forma E como será que a gente brinca Com as palavras? Né? Existe uma forma De a gente brincar Com as palavras Assim como José Paulo Paz Brincou, né? De colocar as palavras Na poesia De uma forma Que dimasse Né? Que desse a gente A ideia de brincadeira De alegria, né? Então o autor Dos poemas Eles conseguem fazer isso Com as palavras Eles vão colocando As palavras Em alguns lugares Pra movimentar Nossa emoção Pra deixar a gente Curioso Pra lembrar Pra gente gostar Daquela leitura E a gente agora Vai fazer isso também Antes Aproquer ver Com vocês aqui A estrutura do poema Tá bom? Então essa parte aqui Do poema Mas quem lembra O que é essa parte? O nome do poema Qual é O nome, né? Que a gente dá Para o nome do poema É o título Certo? Então aqui, ó Qual é o título do poema? Vamos ver É Convite Certo? E essa parte aqui Do poema É o que que está escrito aí, ó José Paulo Paz É o nome Do autor Certo? Agora Eu quero saber De vocês Quantas estrofes Tem no poema Lembram O que é estrofe? São os pedacinhos Do poema, né? Então contem aí Para a prova Eu quero ver Quem vai acertar Quantos Quantas estrofes Tem esse poema Vamos lá Conta aí Contou? Descobriu quantas são? Vamos lá Para ver se você Conseguiu Contar direitinho Ó Vamos lá Aqui é um estrofe Um Dois Três Quatro Cinco Então Esse poema Tem Ó Cinco Estrofes Tá certo? Ó Cinco Estrofes Tá bom? Então lembra Que a prova Falou Ó E essas partezinhas Deixa eu mudar a caneta Para vocês perceberem Essas partezinhas Aqui, ó Elas são o que? Quem lembra? Que formam as estrofes São os Ó Deixa eu escrever aqui Para vocês Será que a prova Vai conseguir? São os Versos Ó São os versos Do poema Então essa primeira estrofe Tem uma Duas Três Tem quatro Versos Tá bom? Essa aqui também Vamos ver quantos tem Ó Uma Uma Duas Três Quatro Tem quatro Versos também Essa ó Um Dois Três Quatro Também quatro E esse aqui Será que tem quatro estrofes? Vamos ver Um Dois Só tem dois Versos E o último Ó Um Dois Três Só tem Três Então a gente vai vendo Como ele foi brincando Até com a estrutura Do próprio poema Né? Para não só ter esse convite Para brincar com as palavras Para ver Como o próprio poema dele diz Como a água do rio É água sempre nova Então se você entrar no rio Né? Numa parte do rio Você se banhar nele Se você for para o final do rio A água Não vai ser a mesma Né? Vai ser outra água Porque aquela água já correu E as palavras são assim também As palavras têm esse poder Né? De serem renovadas A gente usar mais de uma palavra Né? Da mesma frase Com outro sentido Tá bom? Então vamos continuar brincando Com as palavras? Vamos lá E a Dota Eu sou esse desafio Para vocês Ó Então a Pro Trouxe aqui Lá no poema De José Paulo Paes Ou no poema não No livro que nós lemos Né? De iguais Mas diferentes A gente viu Que as palavras Elas podiam Ter o mesmo sentido E também O autor foi brincando Com os sentidos Das palavras Então a Pro Trouxe aqui Essa brincadeira Para vocês também Então lá Né? Dizia que A palavra Cabo Né? Podia ter Mais de um significado Né? Então o cabo A Pro Trouxe aqui Então eu não achou A imagem do cabo Né? Que aponta para o mar Mas a Pro Trouxe um cabo Ó O cabo Do telefone O cabo do fio Né? Tem o mesmo Escreve da mesma forma Ó como é que escreve Cabo Tá bom? E tem o cabo Da vassoura Né? Tem o cabo da vassoura E tem o cabo Que é o Soldado Né? Então a gente vê Que ela pode Ter três significados Diferentes Tá certo? Então a gente pode dizer O cabo Pegou o cabo Da vassoura E ajeitou o cabo Imagina Três cabos Na mesma frase Tá certo? Cada uma Com um significado Diferente Vamos ver outra Ó Rosa A palavra rosa Então a gente viu Né? Lá no poema No livro Que também A palavra rosa Pode ter mais De um significado Então aqui ó Rosa Então pode ser A planta Pode ser A cor E pode ser A pessoa Né? Que se chama rosa Então rosa Gosta de flor De rosas Rosas Ó Três palavras Né? A mesma palavra Com três Significados Diferentes Tá certo? Vamos ver aqui outra Ó A palavra Bela Lá no livro Né? O autor Brincava com essas duas palavras Tem a vela Né? Que usa Que a gente usa Pra iluminar A escuridão Né? A vela Que nós acendemos E tem a vela Do barco Né? Que faz o barco Navegar O vento Empurra A vela Pra o barco Se movimentar Então a gente percebe Que ela também Tem dois Significados Tá joia? Então ó Vela Vamos ver outra Ó Quem consegue ler Essa palavra Vamos ver? Ó Banda Deixa eu aproximar aqui Então banda A gente viu lá Né? Que tem a banda Da fruta Banda Da laranja Da maçã Do melão E tem também A banda de lá Né? Estão lá nas bandas Lá nas bandas De Feira de Santana E tem a banda musical Né? O grupo de música Certo? Vamos ver outra Deixa eu aproximar Esse E aí ó O autor fala Né? Que tem a maçã A maçã Que é a maçã Fruta Deixa eu colocar aqui Um do ladinho do outro A maçã Que é a fruta E tem a maçã Do rosto A bochechinha Da gente Essa parte aqui Ó A maçã Do rosto Então a maçã E a maçã Do rosto Tá bom? E por último O autor também Brinca com A palavra Manga Né? Que tava lá Na capa do livro Então tem a manga Que é fruta Né? A fruta Bem saborosa E tem a manga Da camisa Certo? Continuando A gente também Pode brincar Com as palavras Né? Mudando A letra Né? As letras iniciais Ou a letra final Ou a letra do meio E aí vai mudar O sentido da palavra Né? E a gente tem que ter Muito cuidado Ao escrever Pra gente não acabar Mudando o sentido Da palavra Então por exemplo Pra escrever O nome desse bichinho Rato Né? Então a gente mudou A palavra Mudou o sentido Da palavra Né? Mudou tudo Ó Então aqui Tá escrito Gato Ó Gê Se eu mudar Uma letrinha Né? Se eu mudar Uma letrinha Para escrever A palavra Mala Por exemplo O que é que eu preciso Qual letrinha Eu preciso mudar? Tá escrito Bala Nesse aqui Para escrever Mala Qual é a letrinha Que eu preciso mudar? O B Né? Então ao invés De escrever B A palavra De escrever Que letra? Me Ó Má Lá Olha só Mudou a letra inicial Bá E o A B e o A Ó O que é que se Se a gente colocar O meio Vai ficar Má Certo? Então aqui Tá escrito Bala E aqui Tá escrito Mala Bom? E aqui agora Nesse aqui Tá escrito o quê? Cã Má Cama Que eu Que eu Trocar uma letrinha Acrescentar na verdade Essa aqui não é pra trocar não É pra acrescentar Pra escrever a palavra Chama O que é que eu preciso fazer? A pessoa já deu a dica Que nessa daqui A gente não vai tirar Não vai Não vai trocar A gente vai Acrescentar E onde é que eu acrescento Uma letrinha Pra ao invés De ficar Cama Ficar Chama A Paul já Explicou isso pra vocês E lembra Ó A gente vai Entre o C E o A Ó A gente vai colocar Uma letrinha Que é a letrinha H E fica com som de Chá Sem o H Ó Fica Cá Né? Com o H Fica Chá Certo? Chama Ó Chama Percebem Percebem Com uma letrinha Faz toda a diferença Muda tudo Tá bom? Então Crianças É isso Continuem aí Brincando com as palavras Explorando as palavras Que vocês estão aprendendo Aqui nas aulas Lendo novas palavras Tá certo? A gente se vê na próxima aula Um beijão E até mais Tchau Tchau